A Saúde Link Soluções Estratégicas em Saúde desenvolveu um ambulatório de referência no combate ao coronavírus, atendendo paciente em ambiente seguro e com acessibilidade. Seguimos todos os protocolos em saúde e normas referentes à pandemia. Nossa estrutura possui acolhimento com prontuário eletrônico, consultório médico com profissionais preparados, sala de PCR com exame padrão ouro para o diagnóstico de quem está nos primeiros dias dos sintomas, sala de teste rápido, com a presença do farmacêutico bioquímico, validando os resultados e emitindo os laudos, farmácia com pronta entrega dos medicamentos indicados pelo profissional médico, sala de eletrocardiograma, complementando os exames de diagnóstico, inserção de todas as notificações de isolamento e positivados em sistema epidemiológico. O atendimento é completo e eficaz, trazendo segurança e rapidez no diagnóstico da Covid-19. Saúde Link, oferecendo soluções em saúde com precisão e tecnologia.